E a Comembol divulgou as datas, horários, transmissões das partidas do Fortaleza na Libertadores da América, porque sim, tivemos sorteio na sexta, a previsão era que essa divulgação ocorresse apenas amanhã, na segunda-feira, durante a semana, mas a Comembol se antecipou e já divulgou no último sábado todos os detalhes, tá? A tabela detalhada. O grupo a gente já sabia, o Fortaleza tá do grupo F, com River Plate, Colo Colo e Alianza Lima. Saíram as transmissões também e o que chama a atenção é o boicote do SBT com o Leão. Simplesmente a emissora paulista, detentora dos direitos de transmissão em TV aberta da Libertadores, ignorou o Fortaleza. ignorou partidas, como o Fortaleza e River, River e Fortaleza. Partidas boas, cara, partidas boas. E eu falo tudo sobre isso logo após a vinheta. Vem comigo! Salve, salve, nação Tricolor! Me chamo Dudu Damasceno, estou na área com mais um vídeo aqui no BL, tá? Vídeo pra falar sobre Libertadores. É tão bonito, né, cara? É tão massa falar sobre liberta, é tão legal. E agora é com todas as datas pra você já ir se programando, tá? Com horário e tudo certo, tá? Mas antes disso, eu peço que você deixe sua curtida, seu like, seu joinha pra fortalecer o trabalho. É super importante, rapidinho você faz isso. Deixe seu like. Deixe seu like que fortalece demais, fortalece demais o nosso trabalho por aqui, tá? O que eu peço é que você também comente liberta, tá? Comente liberta, que é a nossa hashtag de hoje pra engajar, né? Pra ajudar a ter mais comentários nesse vídeo, tá? E eu não posso te deixar de dar a dica do OneFootball, o melhor aplicativo sobre futebol do planeta pra você ter na tela do teu celular. E não importa se é Android, se é iOS, se é mais moderno, se é mais antigo, o OneFootball roda em todos os aparelhos, cara. É um aplicativo muito leve. E lá você tem notícias da Liberta, tem notícias do Fortaleza. Você coloca o Fortaleza como seu cubo de coração, ativa as notificações e sempre chega na tela do teu celular, tá? Baixe o OneFootball, que além disso também tem jogos ao vivo, exclusivos de graça, por exemplo, do Campeonato Alemão, tá? Baixe o OneFootball que você não vai se arrepender. Bem, deixa eu colocar na tela aqui a matéria, tá? Do blog do Camps, que já nesse sábado, tá? Eu tava indo ao Castelão pra partida Fortaleza e Náutico. Fortaleza está na final, né? Aguardo o adversário. Estou soltando esse vídeo no domingo, dia 27. Aguardo o adversário entre CRB e Sport. Mas enfim, no sábado já a Comembol, falei esse BF? A Comembol divulgou todos os detalhes que eram esperados pra ser divulgados na segunda-feira, tá? E aqui o Camps trouxe a matéria e eu vou divulgar pela matéria dele, tá? Acesso em blog do Camps. A Comembol divulgou na tarde deste sábado, dia 26, a tabela detalhada da fase de grupos da Copa Libertadores. O Fortaleza estreia no dia 7 de abril. Save the date, tá? Às 19h, na Arena Castelão, contra o colo-colo do Chile, tá? E aqui todos os jogos pra vocês. Deixa eu chamar e daqui a pouco a gente vai falando jogo por jogo, tá? Primeira rodada, dia 7 de abril. Daqui, bicho, daqui a uns 10, 12 dias, tá? É isso. Fortaleza e colo-colo, às 19h, na Arena Castelão. Transmissão somente do Facebook, tá? Segunda rodada, River Plate e Fortaleza, no Monumental de Nunes. Dia 13 de abril. Alô pra quem vai viajar. A partida será no dia 13, quarta-feira, às 19h também. E já esse jogo com transmissão da ESPN, tá? Terceira rodada, quarta-feira, 27 de abril, no Castelão. 21h, Fortaleza e Alianza Lima, do Peru. Transmissão pela Comembol TV, tá? Daqui a pouco eu falo o que é Comembol TV pra vocês. Quarta rodada, dia 5 de maio. Save the date também, dia 5 de maio. Quinta-feira, no Castelão, às 19h. Fortaleza e River Plate. Transmissão exclusiva do Facebook. Quinta rodada, dia 18 de maio. Quarta-feira, às 23h, tá? Por conta do fuso horário lá no Peru. Alianza Lima contra a Fortaleza também, só na Comembol TV. E a sexta rodada, dia 25 de maio. Quarta-feira, lá no Chile, às 19h. Colo-Colo e Fortaleza. Jogo também exclusivo na Comembol TV, tá? E aqui o Kempão até deu uma detalhada nos valores, nem dólares, que cada clube recebe jogando a Libertadores. 3 milhões na fase de grupos. A informação que eu tinha, não sei se mudou, é que esse valor de 3 milhões tinha subido pra 3 milhões e 600, tá? Mas 3 milhões de dólares pra jogar a fase de grupos. Se avançar, 1 milhão e 50. Se avançar pras quartas, 1 milhão e meio. Amiga, é muito dinheiro, tá? É muito dinheiro, mas foca em mim aqui, porque primeiro eu quero falar sobre as transmissões e os horários. Tá começando com o horário de Fortaleza e Colo-Colo. A nossa estrela na Torça Libertadores, que cara, que pá esse horário, né? Que pá, eu não sei se existe alguma possibilidade de alteração, porque 7 horas é horrível pro torcedor. E é horrível pro nosso Mega Mosaico, tá? Eu acho que assim, a turma vai fazer um esforço, vai acabar chegando durante o jogo. Beleza. Mas e o Mega Mosaico, cara? A Tuf, a equipe Mosaico, a torcida de Fortaleza de uma forma geral, tá investindo tanto, né? Nesse Mega Mosaico, fazendo uma superprodução. Bicho, que seria ideal que tivesse todo mundo já dentro do Castelão. E um jogo 7 horas da noite é impossível. As 60 mil pessoas que esse jogo merece, já estarem no Castelão. 19 horas em ponto, quando a bola for rolar, pra levantar Mosaico, pra vestir o colete do Mosaico permanente, tá? Então, eu fico preocupado, né? Digamos assim, com o horário desse jogo. Agora, transmissões, tá? Deixa eu até voltar aqui pra tela lá do Camps. Ó, a transmissão de Fortaleza e Colo-Colo é somente no Facebook. Então, vamos explicando parte a parte. Facebook. É no Facebook oficial da Libertadores, tá? Aberto pra todo mundo, tá? Você é só ir lá no Facebook e assistir. A experiência que eu tive, acho que uma vez teve um grenal pela Libertadores, a pré-pandemia até, não foi das melhores, tá? O sistema travou bastante. Tomara que eles tenham ajustado todo esse problema que eles tinham lá em 2020, tá? ESPN também transmite, tá? ESPN vai transmitir aí River Plate e Fortaleza, pelo menos, porque seria bizarro assistir esse jogo no Facebook, como vai ser Fortaleza e River, né? O jogo de volta vai ser só no Facebook. Pelo menos a ESPN vai passar. E a Comembol TV, que transmite mais jogos, tá? Comembol TV é o serviço de... É como se fosse um serviço de assinatura, né? Um canal por assinatura, tipo um pay-per-view da própria Comembol que você pode assinar na sua TV, tá? Então, ESPN e Comembol você paga pra assistir. Na ESPN TV paga. Comembol TV, pay-per-view. E o Facebook TV aberta. E o Fortaleza não foi contemplado com nenhum jogo, nenhum jogo no SBT, tá? Na TV Jogadeiro. E aqui a TV Jogadeiro, cara, não tem o menor, a menor culpa, tá? Aposto que a TV Jogadeiro gostaria de transmitir. Aposto que o Futebolês gostaria de transmitir qualquer uma dessas partidas, porque seria líder de audiência aqui. Mas o SBT Nacional simplesmente boicotou o Fortaleza, essa é a grande verdade. O SBT tem duas escolhas por rodada. Poderia contemplar, cara, Fortaleza e River, River e Fortaleza, e passar em TV aberta. Poderia. Mas simplesmente ignorou. Passa aqui pro Nordeste, cara. É Fortaleza e River Plate. Aqui seria audiência máxima. Mas não, vai passar muitos jogos de Flamengo, muitos jogos de Palmeiras, muitos jogos de Corinthians. E o Fortaleza simplesmente boicotado. Eu tinha até falado, cara, eu tinha até falado com amigos no dia do sorteio, que o SBT não iria passar jogos de Fortaleza. Tava claro, tava nítido. Infelizmente isso se confirmou, tá? Então, é Comembol TV, Facebook e ESPN pra gente assistir esses jogos. E sempre antes dos jogos, tá? Eu trago aqui todo o passo a passo de como você assiste cada partida, o que você tem que fazer, onde você tem que fazer conta, onde você tem que pagar pra assistir esses jogos do Fortaleza na Libertadores. Porque independente de onde, a gente vai assistir, né? A gente vai assistir. Uma pena é com o torcedor mais humilde que só tem a TV aberta, que não tem uma internet de boa qualidade, que não tem TV por assinatura. Enfim, esse cara não vai ser contemplado com nenhum jogo. Com TV aberta. Simplesmente. Então, assim, isso é bizarro. Isso é triste, tá? Mas era esperado. Eu já esperava isso. Já esperava essa decisão do SBT. Infelizmente. Eu não sei... Por exemplo, tá? Se a gente passar de fase, o SBT prefere transmitir o jogo do Boca, do River, do que o nosso. Se o Fortaleza for o único brasileiro. Tá? É bizarro. Aí depois... Ai, é mimimi. Tá aí, meu chapo. Tá aí. E de novo, a culpa não é da Jangadeira. A Jangadeira ia adorar. Pô, se o Fortaleza e River Plate passam na TV Jangadeira, a TV Desmares, né? A Globa, a corrente, não batia 20% da audiência da Jangadeira. Mas, escolhas, né? Infelizmente, o torcedor que paga o pato, que paga os serviços. Mas vamos juntos, vamos nessa, tá? Comenta, hashtag liberta. Comenta, comenta SBT Paia. Vai, se você comentar SBT Paia, pensearense, vai mostrar que você chegou até o final desse vídeo, tá? Vai mostrar que você chegou até o final desse vídeo. Deixa teu like também, se você ainda não tiver deixado. Se inscreve no BL caso ainda não seja inscrito. Um abraço, até a próxima e valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho